Sejam bem-vindos ao canal Deusas do Instagram Biografia. Hoje vamos falar sobre a modelo Bru Lucas. Se inscreva no canal e deixe um like. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos ao canal Deusas do Instagram Biografia. Hoje vamos falar de uma gata fantástica, uma das mulheres mais famosas hoje no mundo e uma das maiores influenciadoras do Instagram do mundo. A modelo empresária Bru Lucas. Bru Lucas é natural de São Paulo, mas reside atualmente em Miami, nos Estados Unidos. A modelo Bru Lucas, ela nasceu em 1994, ou seja, ela vai completar 28 aninhos apenas. Uma moça muito bonita. A carreira dela foi muito engraçada. Ela começou a se aventurar nas terras do Tio Sam em 2015, tentando a carreira de modelo. Mas ela não teve nenhum sucesso. Ela trabalhava, acreditem, no McDonald's para pagar as contas. Até que em 2017, a vida realmente deu uma reviravolta nela. Após uma postagem sua na rede social, que gerou muita repercussão e bafafá, ela publicou uma foto com o uniforme do McDonald's e ao lado mostrando o seu corpo com biquíni. Isso realmente explodiu nas mídias sociais. E ela teve um crescimento absurdo dentro do Instagram. Foi muito compartilhada a imagem para o mundo inteiro. E realmente ela começou, a cada postagem que fazia, a ganhar centenas e milhares de seguidores e curtidas. Desde então, o Instagram de Bru Lucas disparou. E ela começou a receber os frutos pela sua beleza e pelo seu empenho na academia. Depois, a irmã dela se juntou a ela. Hoje em dia, elas criam muitos conteúdos juntas, como as Body Sisters. Bru Lucas hoje pratica muito a academia também, para manter seu corpo perfeito. Bru Lucas é mesmo mais ativa como o Outmodel, pois ela produz mais conteúdos picantes individualmente. E ela se comunica somente em inglês na internet. O que mostra que já conhecem bem o público-alvo, os gringos. Mas os brasileiros podem ficar orgulhosos. Bru Lucas tem mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram. O Instagram dela é o arroba brulucas. E ela tem uma ótima audiência no OnlyFans. O OnlyFans também é uma plataforma com conteúdo mais picante, em que Bru Lucas coloca seus vídeos mais sensuais e mais picantes para o deleite de seu público apaixonado por ela. Esse foi mais um vídeo do canal. Se inscreva no canal, curta o vídeo e muito obrigado.